E aí meus queridos, tranquilo? Sou eu novamente Shellburn, estamos aqui novamente com Destiny 2, Renegados Vamos voltar aqui com o nosso lindo caçador Fazia tempo gravar mais uma parte dessa série que está dando continuidade A última vez que nós fizemos, entramos em uma nova área para resgatar a energia de um certo local Foi bem complicado, tinha uns monstros que correm mais do que o esperado Isso foi bem chato para nós, na verdade Vamos ver, pronto, nós temos que ir aqui Uma é a lua de saturno Crisol Eu não sei exatamente para onde que eu tenho que ir Para cá Acho que tem que voltar para a chácara, não é? Ah, eu preciso ver um negócio na chácara também Ver se eu consigo ver já Eu não sei exatamente onde que é, mas eu espero que eu descubra onde que seja Prontamente eu vi que tem como também mexer nas naves, né? Mas falaram que é somente por design mesmo, para quem é... como que eu posso dizer? Como que é a palavra? Como que é a palavra? Não importa mesmo Eu vou lembrar, enquanto eu estiver gravando eu vou lembrar Eu vou lembrar, é... Quando você é... Deixa para lá, vai, ninguém quer saber mesmo Enfim, é somente para você deixar a nave bonitinha Porque afinal você não anda com ela nem nada, só aparece ela aí Então... Tantufas Espera que eu apertei sem querer Calma Mas o que é isso? Ah tá E parou da 4, nem sabia que esse jogo tinha temporadas também Enfim Vamos filhão, para hoje Na velocidade da luz isso aí não é não, hein? Está muito devagar para mim Vamos, vamos, vamos Meu Deus, eu estou viajando quantos séculos Está chegando, hein? Estou sentindo, hein? 3 2 1 1 1 1 Chegou, ó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Time certinho do tempo Gotava de regressiva perfeita Ufa Olha quantos players, que legal Tá Salve quebrada Firmeza, bro? E aí, querida Boa Acho que a chave do correio aqui é para ver se tem mensagem, né? Se eu não tenho uma mensagem, beleza Já descobriu por aqui que serve isso, então é para mensagem Eu quero ver onde que pegam as coisas que eu encontrei no meio do caminho Tem que jogar algumas coisas fora Hum, o que é isso? Grameza Isso aqui é para comprar coisas, certo? Ok, eu não quero comprar nada ainda Obrigada por comprar o Reververso, mas não Eu não comprei nada, minha querida Só sou de passagem mesmo Ele podia muito bem dar dois pulos aqui, né? Não é só porque está na chaca que não pode pular Entendi Ah, para cá Você faz alguma coisa, meu querido? Você conversa? Dá para trocar uma ideia comigo? Não E você? Fala ou não? Ah, acho que é aqui, hein? Vamos manter todos os mundos seguros, Quartel Sim, sim Ah, isso aqui que eu encontrei, né? 595959 Opa Vamos abrir o unitário Tem que me desconectar de algumas arminhas Tipo essas aqui Hum, desmontar Desmontar Ok Ok Valeu Vamos ver agora como é que estamos aqui A gente criou todos, né? Novamente Agora tem 5959 Tem espaço para conseguir mais coisas aqui Beleza Ah, estou aprendendo o jogo ainda, tá? Muitas coisas, na verdade, eu estou aprendendo 36 31, 51 Quero morrer não, querido 36 53 Bandeira de clã Não tem um clã ainda Então vamos voltar aqui Ok Tá, aparentemente tem que ir para onde agora? Acho que tem que ir para cá, né? Navegar mais um pouquinho, ó Virgem de sereia A guerra vermelha Virgem de sereia Eclologia novo Pacífico Para dar o troco A religião vermelha As transmissões devem ser decodificadas A gente tem uma ideia Vai ter virgem de sereia Vai ter risagem Bora Inscreia em 3, 2, 1 Novamente estamos aqui Isso aqui é bom você sempre estar de olho Se tiver um exemplo de estar em missão Digamos, igual essa que eu vou entrar agora Você acaba deixando uma arma para trás Entre outros É bom sempre você passar por cima Ver isso aí Porque é importante para o seu operador também Se eu, no caso, seu caçador Ou qualquer outro agente que você tiver Aí no caso, depois tu vai Inva, tu vai pegar as missões meio difícil, obviamente Aí tu tem que estar preparado com armas boas Então é bom você estar preparado riquíssimo Bora para a missão É uma baita de uma vista, não é? Sim, sem dúvida Estamos funcionando graças a você Mas há muito mais a ser feito por aqui O mais crucial é finalmente nos prepararmos Para uma contra-ofensiva à Legião Vermelha Certo Eu tenho um plano Mas não vai funcionar sem você Nós interceptamos um sinal de prioridade 1 da Legião Vermelha Durante a evacuação da cidade Mas não conseguimos quebrar a codificação A Holiday disse que há tecnologias na arqueologia que podem fazer isso Mas lá é território hostil Você iria para lá, cegas O lugar está abandonado há séculos Tudo o que sabemos é que a colmeia transformou o lugar em um inferno Literalmente Mas se estiver dentro Vamos botar o plano em ação Boa Acertado de controle Está seguro para o sinal Agora é hora de se concentrar em transmissões Interceptadas da região vermelha Escolha o equipamento Mas ótico para a pessoa Mas sim Recompensa de facção Eita, prela Isso aqui é o que eu vou ganhar Acho que não O que é isso? Eu não sei o que é isso, velho Eu queria saber o que são essas coisas Vai ficar tudo bem Tudo bem Só precisamos que uma coisinha ou duas comecem a dar certo Beleza, a prática tem que ir agora Vamos dar uma parada ali A bichana aqui Tem que ir para lá, eu não sei, mano Tem um quadro ali que está destruindo tudo, velho Tem que ir para lá, né? Como é que é isso ali? Meu Deus Olha o que eu levo desses caras, mano Eu não vou nunca, né? Se eu beber aqui É isso mesmo? Mano, é sério isso? Eu não vou conseguir, velho Ah, meu Deus Tá, eu tô achando que não tem que estar aqui Mas vamos lá Ok Eu não vou conseguir Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu sei que me matar Eu nem um tiro só Hit kill, né? Não, morre, não Meu Deus Nossa, é uma bala que eu tomo, velho Não, morre, não Não, morre, não Não, morre, não Não, morre, não Não, morre, não, morre, não Não, morre, não, morre, não, morre, não é? Sumiu Que isso é da frente Vamos lá. 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 O cara ficou invisível, mano. Como assim? Vamos lá. 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 Capa pilhante, capaça caçador Tá ficando corno, puta porra Tem que voltar, né Vai, 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 vai Esse aqui Tá, porra Confesso que eu tô meio perdido, mas vambora Ah, achei a ferramenta Ai ai Onde que eu vou? Não quero voltar não, vambora Nossa, deixa eu tocar esse bagulho aqui Vai, 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 vai Ah, mano, é pistola, velho Que saco, mano Ah, legal, não tem embala Coisa linda E aí, mano, tô gravando vídeo, mano Rapidão, já volto Nossa, velho Ai Agora sim Ok, nice E aí E aí E aí E aí E aí E aí dá para puxar que isso aqui que achei aqui e aí a peregrinação da frente que eu vou agora só E aí 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 Um treminho? Ah, vai. Não, 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 não. Nossa, o tamanho do bichão ali, meu deus. Otário. Ah, mano, esse cara vai ficar usando esse escudo de viado aí. Não gostei. Saco. Tá roubando? Morra aí, ô palhaço. Eu tenho que fazer ele agora. É isso. Eu vou armar uma Transmatch. Espera. Espera aí. Cadê meu sinalizador? Ah, mano. Eles roubaram seu sinalizador de Transmax também? A Sloan deu uma saída. Os perros que ela dava estourariam seus tímpanos. Posso recomendar que encontremos esse sinalizador? Ah, vamos continuar. Aquele decaído tá com cara de um lado vizinho de sinalizador de Transmatch pra você? Porque pra mim tá. Aquele ali. Aquele ali. Aquele deve ser o ladrãozinho de sinalizador. Ele parece até mais ladroeiro que o primeiro. O meu deus. Bota aqui, miséria. Hoje não, mano. Ai, otário. Opa. Mais arma. Arma energética. Vai, 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 vai. Vai, vai. Nossa, sete um, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sai, sai. Ei, que Deus do céu, mano. eu morrer socorro peraí Será que eu consegui quatro balas? É isso? Que isso? Puxa, é fogo? Pegu. Calma aí, calma aí. Ai, capuz renegado, tá saindo. Ufa. Capuz. Cadê essa miséria? Achei. 69. Coisa linda. Achei. Ehm... Eu consegui malatar, mas eu consegui. Não. Ué. Tá, coitinha lá. Vai voltar só. Fiu, chato, véi. Tchau. 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 Paco, véi. Continua. Chegou? Tchau. E agora? Tá. Novo objetivo. Guarda zona. Ah, mano. Agora os cara... Nossa, vel? Ah, gente. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Meu coração. Mano, tem pouco espaço pra botar aqui pela pistolinha, velho. Foi. Tchau. Acabou? Tem mais, né? Nossa. Já vai, já? Meu Deus. Opa, tinha as novas. Cadê o C, mano? Nossa, pega esse HS. Monstro. Acabou? Você fez a limpa neles. Esses componentes são críticos para a integridade estrutural da base. E graças a você temos as ferramentas para colocarmos eles de volta. O que os decaídos roubarem, a gente rouba de volta. Apesar de eu não apoiar roubo, eu aprecio uma represália. Muito bem. Ganhei coisa nova. Que coisa linda. Seca 3 e uma arminha nova também, né? Opa. Isso aqui. Já quero testar. Nossa, que coisa linda. E agora? Onde que vamos? Vai voltar a órbita, né? Essa mesmo. Ufa, tá rendendo, hein? O imperador tá ficando cómio com essa dor. Coisa linda. O navegador. Tem que voltar pra cá, né? Acho que é. Ou não. Não. Vai pra cá, não. Primeira coisa pra fazer aqui. Nossa, abrir novos lugares. Péssimos vizinhos. Somos péssimos vizinhos. Esse é o momento. Tapa chacra. Agora mais 10 anos pra carregar. 10 anos depois. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. What is my destiny? Eu não terei escolhido melhor. Ana 9, acho que eu não preciso, né, na real. Tchau. Tchau do que que tem aqui. Os equipamentos, né? Ana 9, 50, 77. Isso aqui é? 7, 1, 7, 8. A gente vai me trocar, né? Beleza, beleza. Beleza. Tá, eu não sei pra onde que eu tenho que ir agora. Eu ainda tô meio perdido. Tá, é árbitro, vai. Tentar pra fazer mais alguma coisa. Correndo. Tentar pra fazer mais alguma coisa. WTF? Calma aí, calma aí. Não, não, não. Isso aqui ainda não. Estou preparado para isso. Vambora. O que tem lá, né? Bom, nitidamente dá para notar que eu estou perdidaço ainda nesse jogo, né? Ainda não consegui me adaptar à forma de jogo, principalmente missões, entre outros, alguns botões até. Mas a gente está... está indo aí, né? Eu acho que está indo. O que é isso? Ah, tá. Beleza. Bora. Vambora, vambora. Essa arma aqui é pesada, velho. Vem aí, cusão. Vamos lá para o paísão lá, velho. Onde que sobe, velho, essa misera? Onde que sobe? Oi, querido. Salve, salve. Procurando algo? Ah, mentira que você não tem uma missãozinha para mim. Você não tem uma missãozinha para mim. Não sei para o que eu fiz aqui, mas beleza. Cuidado com os foguetes, guardião. Beleza. Nossa, que tombo que eu tomei, velho. Vamos para lá, vai. Tá louco, mano. Não tem problema. Vamos puxar essa aventura aqui. Ah, agradeço por terem vindo. Já estamos cansados das patrulhas da Legião Vermelha e incursões de decaídos. Uma mãozinha com ambos viria a calhar. Vê se consegue encontrar um terminal de comunicação dos decaídos. O Dev tem uma ideia que é louco bastante para funcionar. Ah, é difícil para os jovens reconhecerem a sabedoria da experiência. Verdade. O que é isso? É chato, hein, mano. Ah, ai, velho. O que eu tenho que fazer agora? Tá, vambora. Não perguntei para que vocês miséria não. Oh. Tá sete terminados decaídos. Ai, ai. Continua, vambora. Não morreu? Paga, pio. É embaixo. Ok, desculpa. Errei. Que isso? Excelente. Que tal usar o seu acesso para preparar uma transmissão na língua dos decaídos? Faz tempo que quero usar essa cifra de comunicação cabal. A Legião Vermelha lutando com os decaídos para variar? Ótima ideia. Posso extrair transmissões de áudio arquivadas de qualquer decaído na área. Verdade. Fragmentos vocais dos decaídos e dos decaídos e dos fragmentos coletados. Vai ter que matar umas miséria, é isso? Fragmentos vocais dos decaídos. Fragmentos vocais dos decaídos. Fragmentos vocais dos decaídos. Fragmentos vocais dos decaídos. Tá louco, irmão? Já tenho o bastante para fazer uma imitação bem convincente dos decaídos. Não fale de sotaques perto do Dev, a menos que queira ficar o dia todo ouvindo sobre dialetos da cidade. Mas então, o melhor local para vigiar o suporte aéreo da Legião Vermelha é no penhasco onde a gente armou aquele sinalizador para os refugiados. Ninguém mais aprecia as coisas finas. Bora. Pega essa mira em dia. É louco. Fico olhando para essa câmera vaga do Vermel 6. Coisa mais linda. Vai dar medo de ser explotado. Tá para onde nós estávamos a outra vez. Toda hora fica escutando passos dos bichos. Não acredite que a gente tem que entrar nas minas de novo. Bola para frente. A boa notícia é que vocês poderiam usar o teletransportador decaído para chegar no topo. É, má notícia. Eles armaram um lugar para explodir. Música 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 Ah, yeah Ah, aê Ah, vai ficar . Aqui? Bora Ih, tem brujo aqui Consegui! Agora posso transmaterializar esses explosivos Explosivos perigosíssimos para onde a gente quiser. Onde que eu estou, velho? Que é muito fácil, né? Eu devia estar nessa missão e atleta pro outro. A Trollacrinha. Scanear. Onde que ele precisa subir? Ótimo trabalho. Transmiti tua mensagem agora. Decidi usar um sotaque de rapinador. Por que você? Rapinador, é? Sabe o que realmente chama a minha atenção na vida deles? Para, para, para. Eu vou morrer. Na verdade, Devrin, vamos manter o canal aberto. Você sabe pra garantir que não tenha nenhuma interferência durante a transmaterialização. Tem um monte de naves vermelhas indo na sua direção. Não sei o que você disse, mas chamou a atenção deles. Eu usei uma palavra bem feia para descrever o caos. Não quero repetir isso aqui. Ah, como eu amo a guerra não tradicional. Eu ficaria de olho em casulos de inserção, se fosse você. Essa parte eu gostei. Ah, mais um tradizinho para nós. Nossa, nada vai superar esse aqui, né? Por favor. Pelo menos por enquanto. Tem negócio lá embaixo? Eu morri. Eu morri. Como assim, mano? Como assim, velho? Eu usei uma palavra bem feia para descrever o caos. Não quero repetir isso aqui. Tá. Vamos ver a continuidade. Caguei. Eu ficaria de olho em casulos de inserção, se fosse você. Entra. Beleza. Chega aí, quebrada. Ai ai, por isso que eu morri, eu caí logo na morte né, quer mais o que? Ai! Quer mais um otário ainda? Não ganhei o tempo. Acabou! Ai meu deus, tem mais. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Socorro. Que tamanho esses bichão mano. Que misericórdia né. É eu hein. Tá vindo de cima agora? Eu ouvi as explosões daqui. Obrigado. Aposto que foi o pai da espetáculo. Maravilhoso. Ah, eu gostei, de verdade. Tem que ver que os decaídos e a legião vermelha o viram também. Vamos deixar eles trocarem tiros por um tempo e limpar o que sobrar. Bom trabalho. 7 e 1. Hum, que isso? Gostei. Eu ganhei uma aqui também né. 70? Isso aqui é 77, não compensa. O mesmo legal. Tá. Eita porra. Explode? Ou não. Uau. Tá. Vamos voltar pra... Pra chakra. Ver o que tá rolando. E a gente termina o vídeo. Esse vídeo foi bem, bem, mas bem devagar. Se eu deveria ver progresso, não houve. Abre o navigator. A próxima vai ser titã que a gente vai ter que ir. Através do titã pegar uma missãozinha como essa aqui. Só que titã, no caso, é mais dificinha. Pô. Não correva! Não sei o que tá, mas tão tranquilo. E aí no steel. Está e mesmo no heated 하고. É claro. É. Não sei o que tá. Tem Phone Themen. É. Gente muda. Áô. É. É. Mais meia hora para chegar no objetivo Toda vez eu abri esse negócio sem querer, já me acostumei Entendi porque os caras mexem na nave né, para deixar mais bonito e tal, mas a nave feia que eu tenho Olha aí, caralho nos pedaços, meu Deus Beleza, olha o outro player Toma o remédio querido, toma o remédio senão vai dar ruim Tem alguma coisa para mim hein, vamos ver Mesmo na guerra, temos que encontrar um modo de nos divertir É, isso é real Tá, não tenho prata Bom, obviamente eu não tenho nada ainda né, eu vou conversar com os caras antes aqui de terminar Tem um que a gente já conhece um pouco mais sobre o jogo né Esse aqui, chave de correio não Tem uma ali, vamos ver aquela ali Eververso, esse aqui eu acabei de falar velho Eu não comprei nada minha querida, eu não comprei nada É, sabe, tira Os sonhos mudaram, e agora eu sei o porquê Com certeza, o viajante escolheu você Sua luz, brilha mais forte do que nunca Como guardiã, minha vocação sempre foi ser historiadora, não guerreira E eu vou garantir que suas grandes realizações nunca sejam esquecidas Eu não preciso de luz para registrar seus feitos Ou mais um tempo, pelo menos Não se deixe enganar, meu amigo Estamos vivendo a história E o fardo do legado cai sobre você Nós, somos o povo disperso de uma cidade caída Você é a nossa última e única esperança Seja valente, guardião Eu sou a única, mais esses 300 caras que estão aqui na chácara né Beleza Aí meu querido, tranquilo Hum 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 E você, o que dá para você fazer para mim Mas diga, eu sei que você não tem medo das operações da vanguarda Nem um pouco Tem medo do Crisol? Né Que que é isso velho Acerte o golpe final do jogador que te derrubou pela última vez no Crisol Contratos disponíveis Sazonais Sazonais Deixe-se com seu poder Aplique este tonalizador em seu equipamento para... Vantagens aleatórias Existência não pode ser readquirida a partir das coleções Seja ágil lá fora, caçador Não deixe nada segurar você Valeu Vamos bater todos os mundos seguros, guardião Esse cara é bom Esse cara eu gosto bastante Ah, consegui armas novas e não tenho espaço? Como assim? Não deixe nada atrasar você Ah, 77 Ó, isso aqui dá para desconectar Desmontar 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 Não Essa é verdade Obrigado pela dica, né? Afinal Sempre bem vinda Sempre bem vinda A correspondência pomida Ajuda sim Explosões deixam tudo mais interessante é um pedido bom de vista é eu vou adquirir e não pegar essas duas só e aí eu preciso de bagulho eu não sabia mano ficar tipo de graça aqui vem 83 e quantos cabais vocês terminou hoje na sua conta né beleza bom então o vídeo ficará por aqui agradeço a todos que viram até o final olha que bonita florestinha aqui nunca vim até o fundo agradeço a todos que viram até o final obrigado de verdade se puder deixar o gostei aí também quem está assistindo novo no canal e pode se inscrever agradeço desde já obrigado novamente um grande abraço valeu falou